Concluindo a nossa super cobertura dessas 500 milhas Indianapolis Powered by The Link, eu preciso apresentar para vocês a nossa montaria ao longo desses oito dias aqui em América, algo que possivelmente, provavelmente nunca teremos aí no Brasil, uma F-150 trabalhadeira, uma picape full size para colocar no pau, a versão XLT não é nem a de base, aqui é uma versão intermediária, mas assim, em matéria de espírito, eu diria que está meio próxima da Ranger XLS aí no Brasil, é um carro aqui de 50 mil dólares, enquanto que a Lariat e a Platinum, que são as versões que a gente tem aí no Brasa, são carros de 70, 75 mil dólares, mas antes de eu apresentar, meu Deus, esse interior de tecido aqui, tem algumas coisas, quando a gente fala de preço de carro aqui nos Estados Unidos, precisa prestar atenção, você entra lá no site da Ford, Ford.com, XLT, a partir de 50 mil dólares, você não pagou o imposto e você não pagou nenhum opcional, nenhum pacote aqui, as coisas são muito, ah, o pacote de reboque para botar o engate, é tudo a mais, é tudo a mais, é tudo a mais, no Brasil já vem um pacote fechado, que as montadoras chamam de pacote Brasil, então eu diria que essa XLT aqui, plus taxes, o imposto de venda varia de estado a estado, em alguns é 6, em alguns é 7, em alguns é 8, então bota aí um carro de 50 mil dólares com opcionais básicos, assim, meio que todo mundo pega, é um carro de 53, 54, mais imposto, é um carro de 60 mil dólares, né, out the door que eles chamam aqui, é um carro que sai da concessionária, sai pela porta da concessionária por 60 mil dólares, olha só a grade bem parecida, né, com as opções de grade que a gente tem no Brasil, muitas opções de grade, tem a F-150, há, olha, décadas o carro mais vendido, né, do mercado americano. Então você pode pôr aí que a XLT é um carro de uns 60 mil out the door aqui, a Lariat de uns 80 e a Platinum de uns pouco menos de 90, porque eu estou fazendo esse cálculo, esse carro aqui custa mais ou menos 25% a 30% menos do que uma Platinum top, né, as Platinums no Brasil aí estão na casa de 550 mil, tira uns 30%, dava para ser no Brasil um carro de uns 350 mil, né, que viesse para brigar sabe com quem? Com a Ram Classic, né. E te digo mais, acho que a Ford Brasil podia ser até mais criativa e, deixa eu acionar um ar-condicionado que está quente aqui em Indianapolis e aí a internet autontilha brasileira agora vai à loucura, porque esta XLT tem a velha chave canivete aqui da geração passada da Ranger, né, carro alugado aqui, ó, mioleira. Aliás, se você tem dúvidas sobre carro alugado, o aluguel desta nave aqui nos United States ficou coisa de 700 dólares por semana, 100 doletas por dia. Antigamente também era bem mais barato alugar carro aqui, era brutalmente mais barato que no Brasil agora, do jeito que está, com o dólar a cincão, né, 500 reais por dia, é convidativo, né, mas não é nada espetacular. Olha só o que ela tem, Magic Seats, né, um carro totalmente com vocação de trabalho, né, com tecido bem rusticão aqui para aguentar a porradaria. Olha só o que ela tem, que também não temos no Brasil. Aqui o consolão da versão Platinum, né, o câmbio baixa com o toque do botão, tem uma mesa aqui para o engenheiro, o chefe trabalhar. Aqui a gente tem um porta-trecos e tcharam! A possibilidade de seis passageiros, né, isso é legal demais. Te digo mais, a gente botou quatro adultos no banco traseiro, que não pode, né, são só três cintos e coube, assim, no limite dá para levar sete pessoas aqui. Então, já que a gente não tem o câmbio aqui naquele consolão de luxo, a gente tem o câmbio, ó, a moda antiga aqui, ó, dez marchas mesmo, o câmbio do Mustang, era o... Antigamente, né, na era dos muscle cars, eram dois tipos, né, era three on the tree, né, três aqui na árvore, três marchas na árvore ou four on the floor, quatro marchas no chão quando vieram os primeiros câmbios, né, esse clusterzinho aqui, nano digital, os mostradores de Fiesta 2005, mas, ó, vou dar uma dica aqui para a Ford, uma consultoria grátis que a Ford não pediu, como sempre, né, não pede, mas eu vou dar. Olha, você viu que eu tinha deixado em D, ela botou em P automaticamente. Sabe onde funcionaria, talvez, uma versão simplona, assim, da XLT no Brasil? Talvez, nessa faixa de preço aí para enfrentar a Ram Classic, com a cabine Super Cab, né, aquela cabine estendida. Aqui essa cabine, olha, tem amortecedor patográfico, hein, internet automotivo brasileiro, vai o delírio, amortecedor e manto acústico. Mas a gente tem o coiatão aqui, né, 5.0 V8, 400 cavalos, 56 quilos de torque. O que a gente não tem no Brasil são opções de cabine estendida, que a Ford chama de Super Cab, né. Aqui essa cabinona de quatro portas, eles chamam de Super Crew. Então, quem sabe, uma XLT Super Cab Cabine Estendida não encontraria o seu espaço aí no mercado brasileiro por uns R$ 350 mil, negócio interessante, hein, seria bem distinto, bem único. A gente tem aqui o sistema 4x4 com reduzida, né, também igual a das versões de topo que a gente tem no Brasil, o que a gente não tem aqui é muito luxo, né, sem cobertura da caçamba, sem amortecedor aqui, a tampona despenca com força, mas enfim, é um carro muito consagrado, né, que há muitos anos está consolidado aqui nos Estados Unidos como líder. Dando um acelerão no V8 aqui, a gente entende rapidinho. Então, se acomodem aqui na janela, né, versão mais humilde, não tem tetão, faltou dieta e treino. E bora botar o coiote pra cantar aqui pelas ruas da América, pelas ruas de Indianápolis, ó. Vou até dar um gostinho de ronco pra vocês aqui. Bora lá! Mas, afinal, como anda, deputado? Olha, que legal o câmbiozão aqui, moda antiga, freio de estacionamento eletrônico, mas também você tem que acionar aqui, não é automático. E aí, aquela história, né, o americano nunca está preparado pra geoselitagem do brasileiro que transforma o gramado aqui em atalho. Mas, enfim, uma vez que você... Vamos dar uma aceleradinha aqui pra gente fazer o merge. Olha o coiotão aí. Chegando a... até dar uma estacionadinha, né? Uma vez que você supere essa imensa dor de ter que olhar pra esse nano visorzinho aqui de TFT ao invés de um painel full size digital, né? Olha só esses mostradores analógicos aqui. Poderiam estar numa pampa! Por que não? Não, tô exagerando, né? Mas que parece da geração da Ranger passada, né? O início lá, aquela de 2011, que tinha o painel meio que de festa. Ou se parece. Aqui a gente tá numa área mais residencial. Aí você sabe, né, que nos Estados Unidos, a placa de pare é uma placa de pare, né? No Brasil ela é uma placa de... Deu uma desacelerada e uma olhadinha. Aqui ela é realmente uma placa de pare. E aí quando a gente vem pra essas paradas totais, a gente sente um pouquinho, né? A... Ó, temos aí o assistente de colisão. Já que o domingueiro andando devagarinho existe em qualquer país do mundo. Mas a gente sente que é um carro muito pesado, né? Outra curiosidade, ó. Vocês estão vendo ali o Equinox. O... A seta dele é vermelha, né? No Brasil e na maioria dos países europeus, né? A gente tem a obrigação da seta ser uma cor diferente. O tivemos por muito tempo, né? Ser uma cor diferente da luz de freio, né? Então a gente tem a seta âmbar aqui nos Estados Unidos. Pode ser tudo a mesma coisa. E dele a seta vermelha tem aos montes. Mas ó. Uh! Foi até o V8 que a gente conhece muito bem, né? 400 cavalos. Conhecemos até do Mustang, né? Mas é o mesmo que a gente tem nas versões Lariat e Platinum aí da F-150 no Brasil. Então, 400 cavalos, 56 quilos de torque, 0 a 100. Aqui os 0 to 60, né? Isso é uma coisa também que eu acho muito interessante da comparação de conteúdo automotivo, né? Americano e brasileiro. A diferença, né? 60 milhas por hora são 96 quilômetros por hora. Então você pensaria que o número de 0 a 60 aqui e 0 a 100 no Brasil fosse sempre praticamente idêntico. E não é. Dá uma diferencinha. 2, 3, 4 décimos muitas vezes porque é uma faixa que o carro já tá, né? Acelerando forte, perdendo força lá em cima. Então, pra ir de 96 para 100 por hora, não é zero. Dá uma diferencinha. Aqui o 0 to 60 dela é em 6.6 segundos, né? Se não me engano, a Ford Brasil, a aceleração 0 a 100 aí da Platinum e da Lariat é de mais de 7 segundos. Que há de se considerar também que o que esse carro tem, né? De vantagem nesse sentido. Muito menos coisa. Muito menos peso, né? Uma diferença de peso aí que não é desprezível. Então, a nossa XL T-Zona aqui com o seu Apple CarPlay no tamanho de uma Courier aqui é um pouquinho mais espertinha, né? O mesmo câmbio de 10 marchas do Musta que a gente tá também acostumado já aí nas nossas versões. Aqui, ó. Estamos passando pelo Corpo de Bombeiros de Indiana. E é isso, né? É um carro acima de tudo numa pegada de trabalho que, outra coisa aqui, né? Vocês veem, é asfalto muito ruim, né? Essa região do Meio Oeste, nos Estados Unidos, não só tem uma questão de a economia um pouco deprimida, né? Aqui se chama de Rust Belt, o cinturão da ferrugem, porque eram áreas muito industriais e que a desindustrialização, né? O envio de empregos para o México e depois para a China. Dá para abrir uma belíssima discussão de política americana aqui sobre isso. Mas são regiões, óbvio, para o padrão brasileiro a gente está em primeiríssimo mundo, né? Mas são regiões que não estão entre as mais pujantes dos Estados Unidos. E, além disso, elas têm a questão da neve no inverno, né? Então, sofre muito piso, expande no calor do verão, que é muito quente, contrai no frio do inverno, neve, umidade. O asfalto precisa ser constantemente mantido com bastante cuidado. Quando não é, né? Quando a verba da prefeitura está meio curta, acaba gerando uma buraqueira e uma remendeira aí que não estaria fora de lugar em São Paulo, por exemplo. Power, óbvio, vamos tentar sentir um ronquinho aqui, ó, no túnel. Olha, eu arrisco dizer que o V8 aqui ronca mais livre do que as versões de luxo no Brasil. Será que é porque o carro tem menos isolamento acústico? Não sei, mas eu achei ele mais, é, mais gutural, com mais personalidade aí do que as versões brasileiras. Ó, uh! E o consumo? Aí tudo não terás, né? Aqui, ó, 17.2 milhas por galão. Esse é um número muito feio na conversão para quilômetros por litro. Vou colocar aí na tela para vocês terem uma ideia, mas no nosso uso aqui dentro de Indianápolis, né? Um uso muito urbano, o consumo do V8 está cobrando caro. Pelo menos a gasolina, não. Hoje em dia a gasolina aqui também é mais cara do que no Brasil na conversão, né? Preço muito parecido. Estamos falando aí de em torno de 4 dólares por galão, mais ou menos 1 dólar por litro, mais ou menos 5 reais por litro, né? Não é muito diferente do Brasil. Historicamente sempre foi muito mais barato a gasolina aqui, né? A gasolina subiu bem aqui nos últimos 5, 6 anos. Mas diz aí então, o que você achou dessas impressões da gente andando do jeito que os americanos andam, né? De picape full size. Ó a Ranzona passando por nós aí. Ali na frente, uma outra F-150 de geração anterior. Aqui uma Silverado, né? Vocês veem, a gente está numa região que não é de forma alguma rural, né? Estamos no meio oeste, Indianápolis. E muita picape full size, né? O americano gosta de se mover assim. Deixa o like nesse vídeo, isso ajuda a gente demais. Se inscreva no canal, isso ajuda a gente mais ainda. E como sempre, valeu demais, cura-se bem. E aquele abraço aqui... Uhul! Olha, até deu uma distracionadinha. Olha, é agressiva a calibração do acelerador aqui. Se você deixar o pé ser um pouquinho mais pesado, ainda mais que aqui nessa versão intermediária a gente não tem tanto pneu assim, né? Ela distraciona e distraciona mesmo. Passadinha no Burger King agora? Não, né? Olha, mais uma. Nossa traseira está sambante aqui. Que é outra coisa, né? Picape feita para carregar muito peso. Quando está com a caçamba leve, distraciona mesmo. Valeu demais, cura-se bem. E aquele abraço. Tchau, tchau.